O Som da Floresta Reino Unido da Liberdade Aqui, reino e espírito imortal da resistência do samba É a força da comunidade Amazônia é sublime cenário O santuário criado por Deus Terra de encantos mil A Reino Unido cantou o orgulho do Brasil Amazônia é sublime cenário O santuário criado por Deus Terra de encantos mil A Reino Unido cantou o orgulho do Brasil Embarquei numa viagem passante Exuberante, bem melhor do que sonhei Que maravilha, rede de magia para os olhos meus Regulhei na tradição Carrapeei a emoção Eu dancei no ritual Pintei a cara no momento divinal Na Romaria via fé do caboclo Pulsar, pulsar Pulsar, pulsar Pulsar, pulsar O som da floresta Perfeita do guia Oh mãe, natureza Por te sempre vou lutar O encontro nas aguas De beleza singular Me banhei na cachoeira De boi no barbriquei Cantei na pedra pintada No engarro, eu se andei Por roupa da furiosa Com mim pra te amiguiar Paraná pra ficar forte Tu és orgulha já Me banhei na cachoeira De boi no barbriquei Cantei na pedra pintada No engarro, eu se andei Por roupa da furiosa Com mim pra te amiguiar Paraná pra ficar forte Tu és orgulha já Manaus, cidade em sorriso Hospitaleira de aconchego natural Arquitetura impressionante O teatro deslumante A ponta negra para passear E pode levar Tão saboroso tamo aqui Tantas frutas negostei Extrasiado fiquei É paixão Eu fui flechado bem no coração Peguei o beco Subi o morro Comunidade sem igual Vai dar saudade ao partir Nem quero mais sair daqui Eu vou brincar no carnaval Amazonas, destino do mundo Que turismo sensacional Amazônia é subvencionário Um santuário criado por Deus Terra de encantos mil Ai, unido, meu todo mundo Amazônia é subvencionário Amazônia é subvencionário O seu marco via dos mil Hoje eu tô bem É a vida dos mil Ai, unido, meu todo mundo Amazônia é subvencionário Esso velandinho E maravilha Que maravilha A minha comunidade Viva e paianas E till na dia dos olhos Demand VIDA Gira e paianas E curei a danção Da primeira E a eventually Da segunda Eu dancei no ritual Pintei a cara no momento antifinal Da Romaria de a fé do camão Olha o puçá! Pusá! Pusá! Pusou na floresta Eu peguei na unia Romão e natureza Por que sempre vou lutar O encontro das águas De beleza sim Me banhei na cachoeira Te põe no barriquei Plantei na pé da pintada Por que sempre vou lutar O rupada furiosa Por que sempre vou lutar Guaraná pra pinta Pusou na floresta Eu peguei na cachoeira Te põe no barriquei Plantei na pé da pintada No rupada furiosa Por que sempre vou lutar Guaraná pra pinta Pusou na floresta Pusou na floresta Manaus! Manaus! Cidade em sorriso O conchego natural A arquitetura Impressionante Pusou na floresta 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 Pusou na floresta